Música Olá, sexta-feira chegou 7 de setembro, feriado nacional, dia da independência do Brasil. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, confira os destaques de hoje. Vereador Paulo Galtério protocola requerimento sobre projeto de pavimentação asfáltica e plano de esgoto em quatro bairros de Campinas. Vereador Edson Ribeiro quer a implantação de área de lazer no bairro Campina Grande. Em requerimento, vereadora Mariana Conte questiona a executivo sobre poda de árvore no bairro Vila Costa e Silva. E no esporte, daqui a pouco tem jogão em Campinas no ginásio do Taquarau. Volei Renata versus Corinthians. Após denúncias recebidas através de redes sociais, o vereador Marcelo Silva cobra à prefeitura sobre a falta de exame de eletroneuromiografia no Hospital Mariugat. No documento, o vereador questiona há quanto tempo o exame de eletroneuromiografia não está sendo realizado no Hospital Mariugat. É mais uma reclamação, mais uma denúncia que chegou no nosso gabinete, através das nossas redes sociais, de um munícipe que foi realizar esse exame. Para deixar muito claro, é um exame que detecta lesões em nervos e músculos, como por exemplo a doença do túnel do carpo, que é muito comum. Então a pessoa foi realizando uma rugada de hospital referência na cidade de Campinas e não tinha nem previsão. Para o parlamentar, a pasta da saúde é alvo de muitas reivindicações de munícipes. É um exame simples, mas um exame simples que não vem sendo feito na rede pública de saúde, em razão de várias coisas, principalmente da corrupção, que está instalada na nossa cidade, na área da saúde. O orçamento é de 1,3 bi, então não se consegue administrar. A rede Mariugat veio para dar uma resposta, mas o que nós estamos vendo é que não está dando uma resposta devida, com falta de abastecimento, falta de controle de logística. Enfim, são vários problemas que nós estamos denunciando há vários meses, desde o começo, aliás, do meu mandato, que eu venho batendo muito forte nessa área da saúde. Ele disse ainda que a população está indignada com a situação e falou sobre as medidas que serão adotadas após a resposta do executivo. Fica revoltada, obviamente vendo, com todo escândalo de corrupção, vendo a roubadeira que está na nossa cidade de Campinas e sabendo que nada está sendo feito, nada está sendo resolvido, não existe um prazo. Então nós estamos colhendo todas essas informações, fazendo um acervo muito grande, para aí sim, com o devido embasamento técnico e jurídico, talvez, entrarmos aí com uma representação do Ministério Público, se acharmos conveniente. O vereador Paulo Galtério protocolou diversos requerimentos pedindo informações sobre a realização de projetos de pavimentação asfáltica nos bairros São Cristóvão, Jardim Conceição, Jardim Campina Grande e do bairro Chácara Recanto da Colina Verde. Além do asfalto, o parlamentar quer saber como está o plano de esgoto. Quatro requerimentos do vereador Paulo Galtério foram encaminhados à Prefeitura e pedem explicações sobre asfalto de diversos bairros da cidade. São eles, São Cristóvão, Jardim Conceição, Jardim Campina Grande e do bairro Chácara Recanto da Colina Verde. Então, olha, a pavimentação hoje é um anseio da população. Todos os bairros de Campinas, ainda não pavimentados, eles desejam que a pavimentação venha como benfeitoria e que possa ter, além da valorização de imóveis, o benefício para a população. Os problemas nesses bairros são comuns. Sofre com o barro quando chove e com a poeira quando está seco. Então, depois do PAC, aqui em Campinas, que a Prefeitura conseguiu recursos com o governo federal, que foram 17 bairros asfaltados, nós não temos mais nenhuma posição acerca de como é que está a situação asfáltica desses bairros. A Prefeitura tem 15 dias para responder o vereador que são prorrogáveis por mais 15 dias. A Prefeitura tem que olhar com bons olhos e começar a levar pavimentação para os bairros ainda não pavimentados da cidade de Campinas. Na reunião ordinária de número 50, o vereador Edson Ribeiro também protocolou um requerimento, mas sobre a implantação de área de lazer no bairro Campina Grande. O vereador Edson Ribeiro protocolou na Câmara um requerimento no qual pede informações da Prefeitura sobre a implantação de uma área de lazer no bairro Campina Grande. De acordo com o parlamentar, a rua Geraldo José de Almeida poderia receber um equipamento de lazer, já que hoje os moradores do bairro têm de se deslocar para outras regiões em busca de opções. Tem muita dificuldade. O pessoal sair do Campina Grande e vir até no Jorge Mendonça. Apesar que o Jorge Mendonça não é uma praça também muito adequada. Eles têm que vir até na Praça da Concórdia. Segundo o vereador, essa caminhada nem sempre é segura para os moradores. É totalmente complicado, não existe. E se eles estiverem fazendo uma caminhada, eles têm que fazer na avenida que chega, que é totalmente perigoso. Então, no caso, esse vereador fez requerimento de informação e com certeza nós vamos fazer o melhor para vocês que moram no Campina Grande, no São Luís e nos bairros vizinhos. A Prefeitura tem 15 dias, prorrogáveis por mais 15, para responder ao requerimento. Segundo o vereador Edson Ribeiro, a área de lazer, se for construída, levará diversos benefícios à população do bairro Campina Grande. Para aqueles munícipes, inclusive o Campina Grande e o São Luís também, que são bairros vizinhos, para poder desinfluir dessa praça, que vai ser ótimo para aqueles moradores, vai ser excelente. Inclusive, traz até mais saúde, né, porque vai ter uma academia e com toda certeza aquelas pessoas que aí pertencem uma coisa ou outra e isso aí gera saúde. Na última semana, a vereadora Mariana Conte protocolou um requerimento direcionado à Prefeitura sobre a poda de árvores no bairro Vila Costa e Silva. Acompanhe. A vereadora Mariana Conte pede informações no requerimento 2002 sobre a poda de árvores no bairro Vila Costa e Silva. Em entrevista, ela justificou o requerimento. Na verdade, esse requerimento, eu encaminhei solicitando essas informações e fiz também uma indicação para a realização dessa poda. São inúmeras as reclamações de munícipes em relação à demora para que essas demandas sejam atendidas. Nesse caso, na Vila Costa e Silva, é uma residência de pessoas idosas. A árvore em questão entrou dentro da casa, transpôs o muro, está danificando o telhado. Não é um caso isolado, são inúmeros casos na cidade e eu questionei porque faz um ano e meio que houve essa solicitação. Então, eu tenho pressionado a Prefeitura para que essas demandas sejam atendidas com mais rapidez e estou questionando por que demoraram um ano e meio para fazer uma poda de árvore. Segundo a vereadora, a situação se estende para toda a cidade, já que há uma demora em atender as solicitações. A gente tem visto cortes na Secretaria de Serviços Públicos, a gente tem visto a falta de investimento nas áreas fundamentais. Então, isso faz parte do desmonte que a gente está vivenciando na nossa cidade e a gente precisa cobrar. Precisamos cobrar que a Prefeitura tenha mais agilidade, porque nós sabemos que isso traz dificuldade, danifica imóveis. No caso de uma situação ainda mais grave, que são pessoas idosas, a árvore está comprometendo. Então, eu acredito que, infelizmente, isso é mais um capítulo do desmonte que a cidade está vivendo e a gente precisa cobrar providências. Mariana Conte afirmou ainda que a população deve cobrar a realização do serviço. Eu acredito que é muito importante que a população cobre publicamente, a gente divulga nas redes sociais, porque, infelizmente, muitas vezes as coisas só andam com barulho. Então, a gente está aí disposta, bem disposta a fazer barulho para as coisas andarem. Crianças que crescem com adultos fumantes têm mais probabilidades de desenvolverem doenças no futuro. O tempo que se gasta no manuseio dos celulares preocupa os pais. E uma boa parte da população brasileira vive sem nenhum dente. Estes são os assuntos do quadro Saúde e Bem-Estar. A gente já sabe, crianças que crescem com adultos fumantes têm mais risco de desenvolver problemas pulmonares ou vasculares na infância. Agora, uma pesquisa realizada pela Sociedade Americana de Câncer mediu o impacto na vida adulta dessas crianças. Um novo estudo elaborado pela Sociedade Americana de Câncer mostra o que já era sabido. Crianças cujos pais fumam têm mais risco de desenvolver problemas pulmonares ou vasculares na infância, como o asma ou o aumento da pressão sanguínea. O novo dado é que essas crianças podem morrer de uma doença grave de pulmão, mesmo se elas próprias não fumarem quando forem adultas. Segundo os pesquisadores, a melhor forma de proteger as crianças é parar de fumar. No entanto, apesar de décadas de políticas de controle do tabaco, o número de fumantes no mundo tem aumentado, de acordo com um estudo divulgado em 2017 pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Uma pesquisa sobre o uso dos celulares mostra que tanto os pais quanto os adolescentes se preocupam com o tempo de manuseio dos aparelhos. O estudo realizado nos Estados Unidos apontou que mais da metade dos adolescentes entrevistados admite passar muito tempo com o celular. O levantamento foi uma iniciativa do Centro de Pesquisas Peel Research, que entrevistou meninos e meninas de 13 a 17 anos e pais de diversas regiões do país. Quase metade dos jovens ouvidos disse checar o telefone assim que acorda para verificar o recebimento de novas mensagens. E o tempo de navegação em redes sociais foi objeto de preocupação de dois quintos dos adolescentes consultados. O percentual foi menor quando se trata dos pais. Só um quinto acessa o aparelho assim que acorda. Já ao falar sobre seus filhos, mais da metade manifestou preocupação com o tempo gasto pelos adolescentes com dispositivos digitais. Uma outra pesquisa mostra que 16 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente na boca e que isso, claro, provoca baixa autoestima e dificulta fazer amizades, namorar. A perda dos dentes é indicada como o segundo fator que mais prejudica a qualidade de vida de pessoas entre 45 e 70 anos. O estudo Percepções Latino-Americanas sobre Perda de Dentes e Autoconfiança ouviu 600 latino-americanos, entre eles 151 brasileiros. Para 32% dos entrevistados, a perda de dentes os impede de ter um estilo de vida saudável e ativo. De acordo com um estudo, no Brasil, 39 milhões de pessoas usam próteses dentárias, sendo que uma em cada cinco delas tem entre 25 e 44 anos. O destaque fica para o fato de que 16 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente e dois quintos das pessoas com mais de 60 anos já perderam todos eles. E o Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Se quiser rever esse ou outro programa da TV Câmara Campinas, é só procurar o nosso canal no YouTube. E para críticas, sugestões ou elogios, aqui está o nosso WhatsApp. Obrigada, tchau, até o próximo e muita saúde para você! O câncer é uma doença muito comum nos cães. E hoje o quadro É o Bicho vai mostrar como pode ser identificado o câncer de boca. Olá pessoal! Os tumores de boca são o quarto tipo mais comum de câncer em cães e gatos. E foi o que aconteceu com o Fumaça. Por isso, é importante os tutores ficarem atentos para prevenir a doença. Fumaça tem 16 anos e no mês de julho, a Karina percebeu que tinha algo diferente na boca dele. Por conta da idade, ela imaginou que ele estivesse com problemas nos dentes. Tinha um dentinho inflamado, próximo do canino, que podia ser isso. Tinha um sangramentozinho, achei que era um dente inflamado. Mas aí, fomos para o veterinário e vimos, através de um exame, que já tinha células diferenciadas. Por meio de exames, ela descobriu que o fumaça estava com um tumor. Este tipo de câncer pode acontecer em várias regiões da boca, como próximo aos dentes, laringe e faringe. São várias as motivações para que um animal tenha a doença. A gente tem que considerar o fator genético, a influência do meio ambiente como um todo e o fator do metabolismo. Então, por exemplo, tem cães que às vezes tem uma doença periodontal na boca, de caráter bem severo, bastante inflamação, enfim. Então, ele é um paciente que pode sim desenvolver um tipo de câncer. Por isso, os tutores devem sempre estar de olho em qualquer mudança de comportamento ou outro sintoma dos animais. Outra recomendação é escovar os dentes deles diariamente. Então, é importante os tutores sempre estarem atentos a qualquer sintoma que o seu animalzinho em casa possa apresentar. Como passar a mão no rostinho, enfim, como querendo tirar algo, às vezes, da boca. Se tiver um odor mais forte, um odor diferente do que o habitual. Se tiver algum tipo de sangramento, ou quando, por exemplo, eles não conseguem ficar com a saliva dentro da boca, às vezes, baba. Então, é importante se atentar para isso, tá? E, às vezes, no comportamento, às vezes, algum desses cânceres podem trazer dor. O diagnóstico assustou o Karina, além de trazer muitas dúvidas, principalmente por causa da idade do fumaça. É o famoso cai-o-chão. Acho que, independente se é um animal, se são pessoas, a gente considera como os nossos filhos de quatro patas. E, pela idade dele, vem toda uma dúvida de, tipo, vale a pena fazer um tratamento? Ele vai ter efeitos colaterais? Mas o veterinário explica que a idade não é fator para impedir o tratamento da doença. Até porque os nódulos devem ser tratados assim que aparecem, para não trazer complicações ao animal. A idade não é limite para nada, tá? Então, da gente pensar que, assim, ah, meu animalzinho tem 15, 16, 17 anos que seja, isso não se opera. Não existe um limite. O que existe limite é a condição do paciente, lógico. Tem paciente que, às vezes, está com 10 anos de idade, até menos, e ele não tem uma condição de ir para a cirurgia, né? Então, a idade não é limite para nada. E sempre essa inspeção é importante. Viu alguma coisa, leva, assim, para o médico veterinário para estar olhando, né? Fique atento a qualquer sintoma do seu amigo. Se você tem alguma sugestão para o El Bicho, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 99811-0260. Até a próxima semana! Hoje é feriado e tem um ótimo programa esportivo para assistir. Vôlei Renata versus Corinthians. Em partida valida pela sexta rodada do Campeonato Paulista de Vôlei, o Renata recebe hoje o Corinthians, às seis horas da tarde, no Ginásio do Taquarau. Depois da derrota na estreia, os campineiros venceram as outras quatro partidas. Portanto, vem embalado na terceira posição. Já o Corinthians está logo atrás, em quarto. O técnico da equipe campineira, Horácio de Leo, tem como desfalques Bruno Canuto, que se recupera de cirurgia no joelho, e Felipe Banderó, de cirurgia no nariz. É jogão aqui em Campinas. E o ingresso, um quilo de alimento não perecível. Grande jogo aqui em Campinas. Vale a pena conferir. É vôleibol de alto nível. Campinas tem dez pontos e o Corinthians logo atrás com nove. Ingresso, você viu aí na reportagem, um quilo de alimento não perecível. Troca na bilheteria do Ginásio do Taquarau, tá certo? E olha só, neste domingo acontece o quarto circuito, Corrida dos Distritos, etapa de Barão Geraldo. Alargada às oito horas da manhã, na Praça Durval Pátaro, na rua Francisco de Barros Filho, hein? Então, boa sorte aos atletas e motoristas, fiquem de olho nas ruas fechadas. Câmara Notícia fica por aqui. Ótimo feriado, fim de semana, e a gente se vê na segunda-feira, ao meio de meia, na primeira edição. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri